Capítulo 3 Autossugestão Como influenciar o subconsciente? O terceiro passo em direção à riqueza Autossugestão é um termo que se aplica a todas as sugestões e estímulos autoadministrados que chegam à mente por intermédio dos cinco sentidos. Pode-se dizer que autossugestão é o meio de comunicação entre a parte da mente onde o pensamento consciente acontece e a parte que serve como base de ação para o subconsciente. Ao permitimos que os pensamentos dominantes permaneçam em nossa mente consciente, sejam eles negativos ou positivos, o princípio da autossugestão alcança voluntariamente o subconsciente e o influencia. Nenhum pensamento consegue penetrar no subconsciente sem a ajuda do princípio da autossugestão, exceto aqueles captados do éter. Em outras palavras, todas as impressões percebidas através dos cinco sentidos são interceptadas pela mente pensante consciente, podendo ser passadas ao subconsciente ou rejeitadas. A faculdade consciente serve, portanto, como anteparo ao subconsciente. A natureza fez o ser humano de modo que tivesse absoluto controle sobre o material que atinge o subconsciente através dos cinco sentidos. Nem sempre, porém, ele consegue exercer esse controle. Na maioria das ocasiões, de fato não o exerce, o que explica por que tanta gente atravessa a vida na pobreza. Recorde o que foi dito sobre o subconsciente parecer-se com um trecho de Jardim Fértil, onde ervas daninhas crescerão em abundância caso lá não se plantem sementes mais desejáveis. A autossugestão é o meio de controle pelo qual um indivíduo pode deliberadamente alimentar seu subconsciente com pensamentos de natureza criativa ou negligenciá-lo, permitindo que ideias de natureza destrutiva encontrem o caminho desse rico jardim da mente. No último dos seis passos descritos no capítulo sobre o desejo, você recebeu a instrução de ler em voz alta, duas vezes por dia, diariamente, a descrição feita por escrito do seu desejo por dinheiro, vendo-se e sentindo-se já em posse do dinheiro. Ao seguir essas instruções, você comunica o objeto do seu desejo diretamente ao subconsciente, em um espírito de fé absoluta. Com a repetição desse procedimento, criam-se voluntariamente hábitos de pensamento favoráveis aos seus esforços de transformar o desejo em seu equivalente monetário. Volte àqueles seis passos descritos no capítulo 1 e releia-os com muito cuidado antes de continuar. Então, leia cuidadosamente as quatro instruções para a organização do seu grupo de mente mestra, descritas no capítulo sobre planejamento organizado. Comparando esses dois conjuntos de instruções com o que foi dito sobre autossugestão, você com certeza verá que esse princípio faz parte de todas as diretrizes apresentadas. No entanto, lembre-se de que, ao ler em voz alta a declaração do seu desejo, por meio da qual pretende desenvolver uma abre aspas, conscientização do dinheiro, fecha aspas, a mera leitura das palavras não terá consequência alguma a menos que junte emoção ou sentimento às palavras. Se você repetir milhões de vezes a famosa fórmula de Emil Koué, abre aspas, dia a dia, de todas as maneiras, estou cada vez melhor, fecha aspas, sem misturar emoção e fé às suas palavras, não alcançará os resultados desejados. O subconsciente reconhece somente os pensamentos combinados à emoção e ao sentimento e então age de acordo. Tal fato tem tamanha importância que merece ser repetido em praticamente todos os capítulos. Sua não compreensão é o motivo principal para que a maioria das pessoas que tentam aplicar o princípio da autossugestão não consiga bons resultados. Palavras ditas sem emoção não influenciam o subconsciente. Você só conseguirá resultados apreciáveis quando aprender a atingir o subconsciente com palavras ou pensamentos combinados à emoção e à crença. Se na primeira tentativa não conseguir controlar e direcionar as suas emoções não desista. Lembre-se de que nada vem de graça. A capacidade de atingir e influenciar o subconsciente tem um preço que é preciso pagar. Não é possível trapacear mesmo que você queira. A persistência na aplicação dos princípios que descrevemos é o preço da capacidade de influenciar o seu subconsciente. Não adianta regatear. O preço é esse. Você e somente você precisa decidir se a recompensa pela qual está lutando a abre aspas consciência do dinheiro fecha aspas vale ou não o preço a ser pago. sabedoria e entre aspas esperteza apenas não atraem nem retém dinheiro exceto em raríssimas circunstâncias quando a lei das probabilidades atua favoravelmente. O método aqui descrito para atrair dinheiro não depende da lei das probabilidades. Além do mais não existem favoritos. Funciona tão bem para uma pessoa quanto para outra. Quando não dá certo a responsabilidade é da pessoa e não do método. Se você tentar e falhar tente outra vez e outra e mais outra até conseguir. A sua habilidade na utilização do princípio da autossugestão dependerá largamente da sua capacidade de concentração em determinado desejo até que este se torne uma ideia fixa. Quando começar a seguir as instruções e os passos descritos no capítulo 1 você vai precisar utilizar o princípio da concentração. Veja estas sugestões para o uso eficaz da concentração. Ao cumprir o primeiro dos seis passos que instrui a abre aspas fixar na mente a quantia exata de dinheiro que você deseja fecha aspas mantenha os seus pensamentos nessa soma de dinheiro. Concentre-se fixe a atenção de olhos fechados até conseguir ver realmente o aspecto físico do dinheiro. Faça isso pelo menos uma vez por dia. À medida que for conseguindo fazer esses exercícios siga as instruções dadas no capítulo sobre a fé e veja-se realmente na posse do dinheiro. Este é um fato de suma importância. O subconsciente aceita quaisquer ordens que lhe sejam dadas num espírito de fé absoluta e age de acordo com elas embora frequentemente seja necessário repetir tais ordens muitas e muitas vezes antes de serem interpretadas pelo subconsciente. Seguindo as ponderações anteriores considere a possibilidade de aplicar um entre aspas truque perfeitamente legítimo em seu subconsciente fazendo-o acreditar porque você acredita que a quantia visualizada é necessária e que esse dinheiro está à espera de que você vá buscá-lo. O que o subconsciente tem a fazer é fornecer-lhe planos práticos para conseguir o dinheiro que é seu. Confie à sua imaginação o pensamento demonstrado no parágrafo anterior e veja o que ela fará para criar planos práticos que irão atrair o dinheiro pela transmutação do desejo. Não espere que lhe venha à mente um plano definido de troca de serviços ou bens pelo dinheiro que está visualizando mas comece logo a ver-se na posse do dinheiro exigindo e esperando enquanto isso que o subconsciente lhe forneça os planos necessários. fiquem alerta e quando esses planos aparecerem coloque-os em ação imediatamente assim que surgirem eles provavelmente entre aspas se acenderão em sua mente por meio do sexto sentido sob a forma de entre aspas inspiração essa inspiração pode ser considerada um entre aspas telegrama direto ou uma mensagem da inteligência infinita trate-a com respeito e comece a agir tão logo a receba não proceder assim seria fatal para o seu sucesso no quarto passo a instrução que você recebeu foi abre aspas criar um plano definido para realizar o desejo começando a agir imediatamente fecha aspas siga essa instrução de acordo com o que foi descrito no parágrafo anterior não confie na razão quando conceber o plano para ganhar dinheiro pela transformação do desejo a razão é imperfeita além do mais a sua faculdade de raciocínio pode ser preguiçosa e caso você dependa dela inteiramente poderá vir a se desapontar ao visualizar com os olhos fechados o dinheiro que pretende ganhar veja-se prestando o serviço ou entregando o bem que tenciona dar em troca isso é importante sumário das instruções o fato de você estar lendo este livro é uma indicação de que procura seriamente o conhecimento também é uma indicação de que deseja estudar o assunto se for este o caso existe a possibilidade de aprender bastante mas somente se assumir uma atitude de humildade caso siga algumas das instruções mas se recusa a seguir outras não vai dar certo para conseguir resultados satisfatórios é preciso seguir todas as instruções com o espírito de fé as instruções dadas mais os seis passos do capítulo um serão agora resumidos e combinados com os princípios abordados neste capítulo primeiro vá para um lugar tranquilo de preferência na cama à noite onde não haja ruídos ou interrupções feche os olhos e repita em voz alta para que possa ouvir as próprias palavras o registro por escrito da quantia que pretende ganhar o tempo limite para consegui-la e a descrição do serviço ou bem que tenciona oferecer em troca desse dinheiro enquanto segue essas instruções veja-se já na posse do dinheiro por exemplo supondo que você tencione acumular o equivalente a 50 mil dólares em 5 anos até 1º de janeiro e que pretende oferecer serviços pessoais no ramo de vendas em troca desse dinheiro sua declaração escrita do propósito deve ser mais ou menos assim abre aspas no dia 1º de janeiro de 2000 e colocar o ano terei em meu poder o equivalente a 50 mil dólares que me chegarão em quantias variadas de tempos em tempos até essa data em troca desse dinheiro oferecerei os serviços mais eficientes em maior quantidade e de melhor qualidade de que sou capaz no ramo de vendas de descreva o serviço ou a mercadoria que pretende vender acredito que terei esse dinheiro em meu poder minha fé é tão forte que consigo ver o dinheiro diante dos meus olhos posso tocá-lo com as minhas mãos o dinheiro está aguardando para ser transferido para mim no tempo e à medida em que eu entregar o serviço que pretendo prestar em troca aguarda um plano para ganhar esse dinheiro assim que tiver esse plano vou segui-lo fecha aspas segundo repita esse programa pela manhã e à noite até conseguir ver na sua imaginação o dinheiro que pretende ganhar terceiro coloque uma cópia escrita da sua declaração onde possa vê-la pela manhã e à noite e a leia antes de dormir e assim que se levantar até decorá-la enquanto segue essas instruções lembre-se de que está aplicando o princípio da autossugestão com o propósito de dar ordens ao seu subconsciente lembre-se também de que o seu subconsciente só aceita instruções acompanhadas de emoção e encaminhadas a ele com entre aspas sentimento a fé é a mais forte e a mais produtiva das emoções siga o que o capítulo sobre a fé aconselha à primeira vista tais instruções podem parecer abstratas não se deixe perturbar por isso siga-as não importa quais imprecisas ou pouco práticas elas lhe pareçam a princípio siga essas instruções em espírito e em ações e logo virá o tempo em que se revelará para você todo um novo universo de poder o ceticismo em relação a ideias novas é característico de todo ser humano mas se você seguir o que está indicado o seu ceticismo será em breve substituído pela crença que por sua vez evoluirá para a fé absoluta então você terá chegado ao ponto em que poderá dizer verdadeiramente abre aspas sou o mestre do meu destino capitão da minha alma fecha aspas muitos filósofos afirmaram que o indivíduo é o mestre de seu destino terreno mas não disseram porque ele é o mestre o motivo pelo qual o indivíduo pode ser o mestre de sua condição terrena e especialmente de sua condição econômica está muito bem explicado neste capítulo o ser humano pode tornar-se mestre de si mesmo e de seu ambiente porque tem o poder de influenciar o próprio subconsciente e assim receber a cooperação da inteligência infinita você está lendo agora o capítulo que representa a peça fundamental da estrutura dessa filosofia essas instruções precisam ser bem entendidas e aplicadas com persistência caso você queira obter sucesso na transformação do desejo em dinheiro a verdadeira façanha da transmutação do desejo em dinheiro envolve o uso da autossugestão como meio pelo qual se pode atingir e influenciar o subconsciente os demais princípios são simples ferramentas para aplicação da autossugestão mantenha essa ideia em mente e estará sempre consciente do importante papel desempenhado pelo princípio da autossugestão nos seus esforços para ganhar dinheiro por meio dos métodos descritos descritos neste livro siga as instruções como se fosse uma criança ponha nos seus esforços um pouco da fé de uma criança ouve o maior cuidado por parte do autor para que não fosse incluída qualquer instrução pouco prática depois de ler o livro inteiro volte a este capítulo e siga em espírito e em atitude esta instrução leia o capítulo inteiro em voz alta uma vez a cada noite até que se convença completamente de que o princípio da autossugestão é confiável e cumprirá tudo o que você pediu sublinhe as frases que lhe causarem uma impressão favorável siga essas instruções ao pé da letra e estará abrindo o caminho para a completa compreensão e o controle dos princípios do sucesso